Fala galera, eu sou o Lucas. E eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, agora é Alanzoca, melhores momentos de 2020 do canal Energético. Não, é Eger... Egernético. Egernético. Ener... Ou seja, o espertão trocou o energético pra Egernético. É, muleme... Dança em Deus. E vambora agora, vambora. O nome dele é Alain. Ele é profissional. Ela é Alanzoca, From Brasil. Tô bem, mano. Oi. Tem alguém sentado aqui? Sai fora, velho. Não? Posso sentar? Não? E aí, como é que você tá? Ah, não sei, né, mano? Vocês viram bem? Então, já tem alguém pro... Pro baile? Tá, não tô entendendo nada até agora, mas... Ainda não? É, um... Que estranho. Tô neste meu saco, porra. Neste o caralho pro meu saco. Não, calma. Não é porque você é feia, não. Que gostoso que eu sei. A propósito, eu te acho muito linda. Nossa, o jogo era tão bom, mano. E eu vim aqui te perguntar, porque eu já sabia que você não tinha ninguém pra levar pro baile. Que ninguém ia te levar. Velho do nada, mano. Eu quero te perguntar. Aceita pro baile comigo? Caralho, difícil, velho. Difícil, velho. Difícil. Sim. Que pôr de cara é essa, mano? Te pego às oito, mano. Caralho, mano. Te pego às oito, é uma onda, mano. Aí eu até aumentei a música sem querer, velho. Eu queria esquecer o Death Stranding pra eu poder rejogar, mano. Aquele jogo foi tão bom, velho. Se bem que daqui uma semana eu já devo ter esquecido, né? Porque ele mostrou o tamanho do meu p***, mano. Eu não entendi o seu filho da p***. Tu tá louco, cara? Você respeita, mano? Eu não quero mais ouvir essa música. Eu prefiro quando eu não vi ele. Ele fechou uma música. O cara olhou pra mim e fez assim, mano. Eu sei, cara. Você não precisa falar, velho. Ele fechou, cara. Velho fabricante de tijolo. Ah, não. Greetings. Ah, você tá me tirando, mano. É, não. Ele entra perto do tijolinho. O cara quando tinha seis anos, caiu um tijolo na cabeça dele. Mas quando tinha seis anos... Ah, você tá me tirando, mano. Você tá me tirando. Você só pode tá me tirando! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Caração. Tá, estamos seguros ainda, mano. O que está no VE? Ô, mas cadê tu... Eu morri, mano. Eu morri porque minha arma quebrou, velho. Nossa, eu tava de costas, mano. Eu nem vi que eu tava de costas, chato. Vocês nem me falaram, mano. Ah, mano, minha arma abriu, cara. É, então. Não, mas acho que dá pra gente meter hoje a semana inteira. Calma, calma. Que isso, Alan? Acho que dá pra gente mandar esse hoje o dia inteiro. Entendeu? Que absurdo, Alan. Dá pra gente mandar esse hoje o dia inteiro. É um baú trancado. Ai, que susto. Ai, que caraca. Kakee. Tomei um susto. Kakee, fala. Eu desmaiei, mano. Calma aí, mano. Alan, que susto da porra. Parece Dark Souls. Eu tava mal focado na gameplay, é. Ah, não. Broxei! Eu broxei! Eu broxei! Ah, eu fiquei sem ar. Eu fui tão longe. Eu fui tão longe. Eu cheguei nas abelhas, mano. E elas falaram comigo. Eu... Olha o... Alan, queria só dizer que foi muito proposital, mano. Cara, é muito difícil. Caralho! Tem que ter uma pedra ali, mano. Caralho, tem uma pedra do COD aqui, do Gulag. Acho que a My Take botou ali, mano. Desde quando tem uma pedra ali? Mano, do nada apareceu uma pedra ali, mano. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que porra é essa cadeira com pedra? É. Sabia, mano, que ia quebrar, velho. Vamos botar isso aqui. Vamos ver se quebra ainda. Boa noite, Alan. Suas lives têm me ajudado bastante ainda mais com o que estou passando. Que isso, mano? Fica bem... Caralho, que merda, mano. Ah, mano. Consegui levantar para desligar. Valeu mesmo. Caralho, que filha da puta, velho. Isso é de uma filha da putagem. Porque, tipo, a gente recebe esse tipo de mensagem, tá ligado? Quando a pessoa está mal e tudo mais, a gente recebe. E ler isso, mano, dá uma emocionada absurda. Porque a gente é uma pessoa muito simples, tá ligado? Aí o cara me vê que uma gracinha é dessa, porra. É. Porra, sacanagem. Porra. Não, mano, a caixa está aí, a caixa está aí. Eu não vou nem comentar, mano. Ah, mano, chegou o Massaveiro aqui, velho. Explodiu tudo, mano. Nossa, eu falo... Caralho, que eu perdi o conjunto, velho. Explodiu para lá. Detalhe que ele falou que tinha príncipe. Chora, chora, mano. O cara chegou e meteu o helicóptero na montanha, mano. Relaxa, não, deixa que eu... Porra pelos 200 bits, Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Mas em terceiro spricht. Pyeongli. Eles poderiam jogar. Mil호res coisa a vinar de novo, meu Deus... Mano, eu to oyendo isso porque a acidera do BBB didera dava por porra. BIG JODIE. É o que eu fiz comigo, cara. Eu não se menina sendo rarada, e eu não tava vendo minha personagem, mano. Eu sou muito, eu tô muito triste, cara, por que eu tô tão triste? Gente, se vocês falarem mal dos meus personagens, mano, eu vou ficar muito triste com vocês, tá, caralho? Gosto de criar meus personagens diferenciados, velho, qual que é o problema? Salve, Jonathan! Nossa, velho, essa canção de personagens... O monstro mito chegou! É, Raul! Raulzera está na live, Raul também faz lives, tá ligado? Raulzera também é um canal de reacts, tá ligado? Raulzera não, né? Perdão. Casal TV é um canal de reacts, tá ligado? Bem-vindo, Raul, você é sempre bem-vindo aqui. É nóis. Tamo junto, meu nome. Tamo junto. Não, e o pessoal tá doidão aqui, ó. Rap! Rap! Calma, calma! Que saco, cara. Se eu tivesse o ori... AVA! Meu Deus, eu acho que tem um cara aqui em casa, mano. Eu acho que tem um cara aqui em casa. A Maitê tá rindo. Tem um cara instalando a TV aqui em casa e eu tô gritando. Olha lá a Maitê. E aí? Tá rindo. Cara, velho! Os caras, eu não acredito, os caras me olhando assim. Ele é youtuber deles. iansau, ele joga o first, né? O que 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 ele tá gravando? Ele é youtuber! Que vergonha! Olha só, a gente foi abaixar da graça, mas é só que grita, cara. Opa, que pode conseguir? Pode conseguir. Caraca! Um dia a gente fazia o Donate assim, fulano, obrigado pelo Donate, fulano, obrigado pelo Donate, fulano, obrigado pelo Donate. A gente tá quase nisso. A gente tá quase nisso, mas falar fulano é sacanagem. Não, apesar que acho que ele espera e fala vários também. Sim, né. Pô, tipo aqui na parada. Que a gente não tá tão longe assim nas farpas. Cara, que legal! Pelo amor de Deus. Muito obrigado às pessoas novas que estão se inscrevendo, velho. De coração, muito obrigado. Nossa média é de 150 até o fim do ano. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Tô tentando um negócio aqui, relaxa. Como fazer live no Twitch sem correr? Qual é, cara? Puta crítica social foda. Isso aí, em vez de falar deixa o like, pô. Tô ignorando o que é, velho. Ignorando. Qual é, velho? Tomar no cu também. Vocês escutaram essa? Vocês escutaram essa? Filha da puta. Vocês escutaram essa? Tão de gracinha com a minha cara? Pô, vai se mudar. Vocês estão me ouvindo, cara? Escuta aí, ó. Filha da puta, pô. Que isso! Mano, tá carente, velho. Zoeira. Ela não falou zoeira. Ela não falou zoeira, gente. Ela acha ele fofo mesmo. Filha da puta! Mulher da puta. Nossa, que gráfico bonito, velho. A puta me pegou, mano. A desgraça, velho. Do Alan Zoca. Cara do Tijolinho! Cara do Tijolinho, velho! Não é possível! Cara do tijolinho Trollar, trollar Mano, a gente tá com 400 pessoas na live, guys Muito obrigado, Real Vai ser que não sou seu like desde Ai A vida, às vezes, mano Como eu fico variando entre dois jogos Eu vou demorar um pouquinho mais do que o normal Se eu jogasse o dia inteiro, eu zerava Pois é Porque, mano Nossa, velho Olha isso, cara Meu Deus Meu Deus Ele vai acabar caindo Ah Uh Uh Meu Deus Calma, calma, calma Eu lembro que o Luba O Luba TV já jogou esse jogo Se eu fizer isso, vocês vão ver minha tela Hum Ah, agora vocês vão ver minha tela É, eu tô vendo minha Hum, meu Deus Nem eu tô vendo Talvez eu seja uma pessoa hoje melhor O Alan, eu acho que é um streamer Que a gente tem que ser grato por ter ele Dentro de uma comunidade Porque ele é o streamer que todo mundo quer ser Não, para Não sou, não sou Porque ele é um cara que faz a stream dele Ele entretene o público dele Ele faz os negócios dele Tipo, é muito foda Saca? Não chora não Talvez eu... Mostra o chora Mostra o chora É nóis, Gaules, que isso, velho Calma, eu não consigo parar o clipe, gente Só um minuto Porque eu tô olhando pelo OBS Tamo junto, Gaules Eu vou chorar? Pô, deu vontade Mas, porra, não vou chorar não, mano Que isso, Gaules Tamo junto, mano Um abração, velho Para, cara Eu não sou nada disso, não Eu sou só um menininho feliz, velho Só um menininho feliz Que joga videogame, mano Tamo junto Pô, Adão Com uma pequena emocionada aqui Entendeu? Eu não vou chorar, não Cara, agora o vídeo acabou Preciso lavar o nariz Pelo amor de Deus Mano, eu posso fazer nada, cara Calma aí, rapaziada Bom, guys Ah, meu irmão vai dar ele lavar o nariz Porque ele tem uma parada chamada Sinusite Rinite Espitiste Vai a doença E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E eu não vou chorar, não, hein Nem adianta tentar que eu não vou chorar E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho E o cara não consegue ficar sentado aqui, velho